Amor, sou amor, a não ser um povo com cana separado Sou homem arrogante, que estava lá, ele ia alçar a cabeça arriba e botar mais na parede Vai cedo como aqui cedo Que lá, o resultado que está saindo direito Eu considero Domingos Simão Pereira, sou um homem sábio Sou um homem que sebe de comar Se a população em primeiro lugar, Guiné-Bissau Melhor tarde do que nunca Família Guiné-Bissau, melhor tarde do que nunca Um hoje é de todo tipo de teatro Minha mensagem, companheiros, de PZC Vou poder ficar triste ou chateado Se a boa boa apoia Domingo Como é que boa apoia Alja Vou respeitar essa decisão Vou considerar Vou continuar a seguir como é que vou estar seguindo Se ele tomar é fácil Tem porquê Se Domingos seta convite De nós, a excelência O Marciso Coembalo, presidente da República da Guiné-Bissau E porquê ele Domingos e Sibicomá Além de partido Ele andar junto com o tio Eles que estão no caminho da luta A não nota saia na seta Não siga eles Então esse Domingo vai para mim, na minha opinião E melhor escolha de 2022 No mundo de política Que pude fazer Para um passo Para depois Para mim, na minha opinião Sou um guinense Sim Não acha Domingo Simão Pereiras Fazer melhor escolha De seta convite De presidente De república A voz Que na crítica Que na papel contrário Afinal Afinal, o que é que não miste na Guiné-Bissau Não que miste Harmonia Não que miste Paz Que é a não Não miste só Para a gente Que está no diante Bata discutir Para não Acorde vir buscar Visualização Partilhas Para não bata discutir Que é que não miste A minha acha Paz Que é melhor E harmonia Dos homens Um presidente de república E um líder De um partido Suma Domingo Simão Pereira Com Uma Resis Soco Embala É Basinta Suma Duz Homem É Papia E Caos E Tarda Vaya Que Andane E Caminho De Política Tirando Dikila Pessoal Eles Irmãos De Pátria Tirando Dikila Nisi Um Dia E Sendo Amigos Endiantando Uma Coisa Boa A minha Acha Domingo Fazer Muito Bem E a minha O concordo Daquel Nunca De Nação A Nós Filhos De Pátria Não Nesse Bom Caminho E Dikila Domingo Fazer Domingo E Mostra Como Ele Homem Homem Que Tamedi Homem Que Tene Caráter E Deus Fala Quem Que Sofre E Que Tarda Rancor Tanto Que Sofre Problema Poder Tem Suma Que Se Alguém Matar Para Bo Filho Poder Por Daquilo Até Diante De Deus Que Sane Metário Mar Se Sofre Domingo Com Domingos Que Cap De Passaba Domingos Cap De Baile Seta Convite De Se Sofre Que Nhe Irmãos Guiné Bissau E De Nos Tudo Não Juntal Se Não Poder Duda Na Direito Na Bom Maneira Então Gente Vem Senta Luta Pensa Como Livro Que Leite Obama Tincandala Na Estados Unidos Na Casa Branca Na Orgãos Dike Na Estado Dike Na Unha Irmãos Pou Para Bardade Conversa Kata Kumprido In Kata Tio Bardade Puto Ita Limpo Pus E Depus Outros Kuna Valanai Choma Domingos Pabia Di Tene Cinco Diputados On Kasibike Bopara Desinforma Nose Ta Realidade A Messia Mi Era Militante Di Di Pese Se Aos Na Contente Bamburi Domingos Tudo Kumpu Di Bacanga Poyalba Pampulo Mais Alto Panga Plodiu Pandal Mais Força Para Mostrar Como Se Faz Escolha Abo Bo Sibike Canto Que Custa Domingos Canto Analizações Que Fazer Canto Conselhos Que I Bap Pedi Para Pudir Tomer E Paso Garrandi Bo Kassibike On Nis Bo Sibike Bo Pinge Bo Kassibike Bo Kassibike Ele Home Político Líder De Um Partido Né Anto Bo Dide Considerava Bo Respetar Né Bo Respetar Se Decisão Bo Considerava Suma Bo Líder Gente Zip Zc E Bo Se Bo Líder Que Que Bo Passe Que Dá Se A Bo Bo Acha Como É Certo Que Bo Julga Bo Respetar Bo Que Precisa De Julga Mas Bo Respetar E Bo Tener Consideração Para Ele Sabe Então Não Para Desinformar E Se Certo 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 Dicendo Bo Continua Duda Bo Líder Na Que Que Ele Miste Que Que Ele Acha E Melhor Para Tudo Guinense E Sobo Partido Tudo Guinense Assim Que Um Home Sabe Ta Fase E Kade Suna Sai Lá Riba E Vim Para Metade Domingos Kou Sis Soko Nem Unde Um Ser Humano Lê Na Terra E Kade Suna Tene Diago Kou Utro Anos Kena papi Aku Ngutor Pano Tiga Nde Keno Dili Tiga